O importante da vida da gente é viver um dia em cada mês. Pensar sempre no meu Deus. A praça de Bracinho Magalhães é essa. É o cartão postal da nossa cidade. É o novo cartão postal do nosso município. É o cartão postal do nosso município. É o cartão postal da nossa cidade. É o cartão postal do nosso município. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.